Finalmente o Roblox voltou ao normal, mas e agora galera? O que será que vai acontecer e o que será que mudou? Bom, exatamente o que nós vamos falar no vídeo de hoje, então assiste ele até o final pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Bom galera, sem muita enrolação, já vai se inscrever, já vai deixando seu like pra dar aquela fortalecida, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a maior queda que o Roblox já teve na história, beleza? Bom, como muitos de vocês sabem, o Roblox ficou offline nos últimos dias por muitos e muitos tempos, ficou quase offline, quase 4 dias, o Roblox ficou mais de 60 horas offline e isso foi a maior queda que a plataforma já teve, beleza? E isso causou um grande impacto na comunidade, mas e agora? O que vai acontecer agora que o Roblox voltou? Será que mudou algumas coisas? Será que não vamos ter mais esse tipo de problema? Bom, pra quem não sabe, eu gravei um vídeo explicando aí um pouco mais sobre o que aconteceu com essa queda do Roblox, beleza? Qual foi o real motivo que tudo isso acarretou, tá? Agora, exatamente no momento que eu estou gravando esse vídeo, parece que tudo voltou ao normal, beleza? Se a gente entrar aqui no Roblox Status, a gente vai ver que todos os serviços do Roblox já estão funcionando normalmente, beleza? O Roblox Down Detector também está com poucas queixas aqui, ó, de que as pessoas não estão conseguindo entrar, então parece realmente que o Roblox está ao normal, tá? Voltou tudo ao normal e está tudo funcionando direitinho. Porém, galera, a gente estava esperando uma grande atualização quando eles voltassem, tá? Eles estavam dizendo aqui que estavam deixando as coisas ainda mais legais e tudo mais, que eles estavam trabalhando bastante nessa queda aí e a gente ficou esperando várias novidades, como chat de voz, roupas 3D, várias coisas que a gente ficou esperando e, de fato, o Roblox não fez nada disso, tá? Então, provavelmente, toda a teoria que a gente tinha elaborado de que isso era um grande marketing para a empresa, na verdade, até que foi um grande marketing, porque o Roblox ficou no Trading Topics por três dias, tá? Mas tudo que a gente queria que acontecesse, como habilitar o chat de voz, roupas 3D e animações faciais nos personagens, isso não rolou, beleza? A única mudança que eu vi aqui do Roblox, galera, A única coisa que eu vi que, de fato, teve alguma mudança nessa queda aí, foi que eles lançaram agora uma nova aba, beleza? Chamada Hallowemberg, que seria o Halloween no mês de novembro, tá? Isso daqui seria como se fosse para dar destaques aos jogos que tiveram uma atualização aí no Halloween, né? Alguma coisa dentro do jogo que remeta ao Halloween, você pode cadastrar o seu jogo para ele aparecer aqui em cima. Aqui estão alguns jogos que estão aparecendo nessa aba. Eu cadastrei o Bloxtopia, eu acho que, infelizmente, nós não passamos, porque eu ainda não vi o Bloxtopia aparecer nessa aba, que não é quando você se cadastra, não quer dizer que quando você se cadastrar você vai conseguir entrar nessa aba, então isso pode variar bastante, beleza? Eu posso ver que tem vários jogos aqui que realmente estão com o tema de Halloween, mas eu ainda, nessa aba aqui, eu ainda não consegui ver se o Bloxtopia conseguiu entrar ou não. Pelo menos até agora, olhando aqui todos os jogos, eu ainda não encontrei o Bloxtopia, beleza? E como vocês sabem, está rolando alguns eventos de Halloween, tá? Está rolando o Dia das Bruxas aqui no Roblox, que é um evento, se eu não me engano, esse evento aqui também está dando alguns itens grátis, tá, galera? Tem alguns jogos aí, ó, que estão envolvidos nessa experiência, nesse evento, né? Inclusive, um deles é aquele Chipotle Borito Maze, beleza? Que é o evento que está rolando junto com a Chipotle. E esse evento aqui tem vários itens gratuitos que estão sendo disponíveis aí para você poder pegar. Então, se você gosta, né, de itens gratuitos, galera, é a sua chance de pegar esses itens, porque eles não vão ficar por muito mais tempo, tá? Esses eventos que estão rolando, provavelmente eles devem acabar aí nas próximas semanas. Então, se você ainda não pegou, porque o Roblox ficou offline, aproveita para entrar nos jogos e pegar os itens gratuitos, porque eu sei que no Chipotle está tendo, e nesse World Party aqui, que é um outro evento também que está tendo, também está rolando alguns itens gratuitos. Então, se a gente descer aqui, a gente até consegue ver alguns que vão estar disponíveis aí. Eu não sei se todos já estão, se todos já foram liberados, mas eu sei que esses itens aqui, eles vão ficar disponíveis neste evento aqui, pelo que está escrito aqui, ó, artigos virtuais disponíveis agora mesmo. Eu não sei se é para pegar, não sei se vai dar para usar no Avatar, eu sei que alguns daqui já dá para você pegar, como, por exemplo, esse daqui, eu ensinei até vocês a pegarem lá, que tinha que entrar no jogo e tudo mais, você conseguia pegar. Então, esses eventos aí já estão rolando no Roblox, e você consegue pegar aí os seus itens gratuitos tranquilamente, entrando nas experiências, beleza? Bom, outra coisa também que eu achei meio paia do Roblox, galera, foi que eles tiveram aí, mano, a maior queda histórica, né, mano? Foi a maior queda, foi o maior tempo que o Roblox ficou offline já, tipo, desde quando o Roblox nasceu. E eles simplesmente, tipo, mano, não publicaram nada, não falaram nada, a empresa foi, tipo, totalmente, tá ligado? Mano, não quiseram abrir nada para falar para a gente o que de fato aconteceu, e quanto tempo iria demorar, né, mano, esse update que eles estavam fazendo, essa manutenção. Eles ficaram fazendo alguns posts, né, falando que eles tinham encontrado os erros e tudo mais, que ia voltar, que ia voltar, e eles não foram, tipo, vamos dizer assim, 100% transparentes. Eles fizeram um post aqui, dizendo, né, que teve a interrupção e tudo mais, até cheguei a mostrar para vocês em outro vídeo aqui, mostrando o porquê, né, que teve esse problema aí, dizendo que muitos players começaram a jogar Roblox recentemente, e isso fez uma sobrecarga nos servidores da Roblox. Esse foi o grande problema, e por isso que caiu tudo lá e desligou tudo. Não foi o David Bazuca chutando a tomada, como todo mundo estava falando que o David Bazuca tinha chutado a tomada, não foi isso. Mas esse daí foi o grande problema. Muitas pessoas jogando Roblox, ao mesmo tempo, causou um grande impacto nos servidores, que teve que ser desligado, e eles mudaram toda a arquitetura do, vamos dizer assim, a cor do jogo, o coração do jogo, o código fonte do jogo. Eles tiveram que mudar algumas coisas para que isso não acontecesse mais vezes no futuro. Beleza? Uma outra coisa também que eles postaram foi no Dev Forum, dizendo que eles iam ajudar, né, os desenvolvedores aí, por ter ficado tanto tempo offline, e ainda numa data tão especial como foi a do Halloween, né, mano? Porque quem não sabe, as duas datas mais importantes lá nos Estados Unidos são o Halloween e o Natal. Então são as duas datas aí que o Roblox, de fato, mano, lucra muito em cima dos players, porque muita gente está jogando, são muitos eventos e muitos jogos, e todos os desenvolvedores também acabam ganhando com isso, né, porque quanto mais players jogam o seu jogo, claro que você vai ganhar mais aí, beleza? Então eles tiveram essa, vamos dizer assim, eles querem dar essa ajuda aqui, eu não sei exatamente o que de fato eles vão fazer, não sei se vai ser apenas essa aba aqui do Hello November que eles vão fazer, né, mano, para ajudar os jogos que estão com algum tema de Halloween, ou se eles vão fazer mais alguma coisa para poder aí, né, mano, tipo, ajudar os players que jogam Roblox e os próprios desenvolvedores. O que a gente queria, toda a teoria que a gente tinha montado lá, né, galera, de fazer que quando o Roblox voltasse iria ter o chat de voz, iria trazer as roupas 3D, infelizmente eles não falaram absolutamente nada sobre isso, mano, a gente queria muito que chegasse as roupas 3D aqui, mano, como vocês podem ver, velho, tipo, esse sistema aqui vai ser muito legal, porque vai casar em todos os avatares, então independente do avatar que você usa, mano, você vai poder usar qualquer item, às vezes você compra algum item no avatar lá, no shopping de avatar, e você coloca no seu personagem, simplesmente o item fica, mano, muito zoado, mano, não combina com o seu avatar. E agora com esse novo sistema, isso aqui vai ajudar demais, mano, porque vai dar para você colocar várias coisas no seu avatar, e ele vai ficar muito irado. Então a gente achou que isso ia chegar junto com esse update, com essa manutenção, e infelizmente não chegou, mano, a gente ficou, tipo, mano, esperando muito que chegasse, e não chegou. Outra coisa também que a gente estava esperando era as animações 3D dos antros, né, mano? Tem esse daqui que é do bonecão de Lego, e esse daqui que é do antro mesmo, que é um pouco mais realista. A gente também achou que isso ia chegar, e o Roblox, infelizmente, também não colocou isso no jogo, beleza? Infelizmente eles não colocaram, a gente está esperando, e a gente queria muito que chegasse com essa manutenção, mas não rolou, tá? Uma outra coisa que a gente também queria que chegasse era o chat de voz. A gente achou que toda essa tela aqui, mano, dizendo que eles estavam tornando as coisas ainda mais especiais pra gente, seria algo grande, seria algo que eles iriam implementar no jogo, como o chat de voz, ou roupa 3D, ou até mesmo as expressões sociais. A gente ficou esperando que isso acontecesse, e de fato, não aconteceu nada. Parece que realmente foi um erro humano que a plataforma sofreu, e acabou desligando todos os servidores lá, e agora, a única coisa que eles colocaram de diferença, pelo menos que eu notei, foi essa nova aba do Halloween. Se você percebeu alguma outra mudança, se pra você o lag mudou, se você percebeu que agora o jogo está fluindo melhor pra você, porque agora está dando menos lag, ou você está conseguindo jogar com mais pessoas, deixa aí nos comentários, só pra gente saber o que de fato está acontecendo, pra gente ver se realmente teve alguma mudança significativa depois que o Roblox voltou dessa manutenção gigantesca que foi aí nos últimos dias, mano. Então, deixa aí nos comentários, pra gente saber certinho o que mudou pra você, o que você notou de diferente, pra gente ver se realmente o Roblox fez alguma mudança durante essa manutenção que eles ficaram offline. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, então foi mais um vídeo informativo pra mostrar pra vocês as coisas que mudaram enquanto o Roblox esteve offline. Se vocês assistiram até aqui, e já deixaram o seu like, aqui do lado está aparecendo mais dois vídeos de Roblox. Vai lá e assiste que eles estão bem legais. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado, um beijo e tchau. Falou!